3 de agosto, DEC La Barranca, a partir das 22 horas, diretamente do Rio de Janeiro, Charles André, cantando seus maiores sucessos. Já se estrela lá de lá, do Céu, lá! Eu vou buscar... Pires, Silvinho Almeida, Carioca, Marquinhos Salles, e nos intervalos, o DJ André. Obrigado, galera. Segue os demais. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Espero que vocês conhecem o meu trabalho. Se você for aí, se você for ajudar, obrigado a todos vocês, que nós estamos assistindo. Abençoe vocês. Obrigado, AeroLine, por tudo. Beijo, AeroLine, se você quiser.